Espaço lotado e olhares atentos. Neste clima de expectativa e emoção, professores, gestores e funcionários da Rede Municipal de Educação acompanharam a abertura da 15ª edição da Jornada Pedagógica com uma palestra grandiosa do professor doutor Mário Sérgio Cortella, que abordou a importância da mudança para a construção de uma trajetória de sucesso. Não adianta ser bom sozinho. Bom sozinho é só bom. Para ficar melhor, tem que se juntar com outros bons. E é isso que nós estamos fazendo hoje. Pessoas que lidam na área de educação escolar lidam com formação de futuro. O futuro vem todos os dias, só que ele não vem do mesmo modo. As pessoas que chegam, chegam com novas gerações. Nossa cabeça não pode ficar ultrapassada, não pode ficar fora do tempo. E por isso, mudar é complicado. Mas, acomodar é perecer. Já estive várias vezes aqui. Parte da minha família aqui residiu há 20 anos. Aí, depois, os filhos e os netos saíram para outras cidades. E eu gosto da cidade, gosto de encontrar as colegas e os colegas dessa área de educação. E poder lidar com algo que é um evento, que tem uma tradição e que tem pessoas muito importantes que vêm, né? Que vêm trazer a sua contribuição de Brasil, de fora do Brasil. É algo que é extremamente honroso. Por isso, eu fico alegre. É um bom jeito de comemorar o dia do docente, o dia da docente, que foi 15 de outubro. O maior evento do ano na área da educação conta com uma programação completa, com oficinas, workshops e palestras ministradas por convidados de renome nacional e internacional. Tudo pensado para conectar, atualizar e promover a melhor experiência aos profissionais da educação de Piracicaba. O evento foi capaz, de fato, de tocar, de renovar a gana, a vontade, de fato, de se manter na educação. A gente acostuma viajar para ver esses eventos, para estar participando. E para a gente é um privilégio ter na nossa cidade e estar com a equipe para aprender mais dessa nossa profissão, né? Que existe tanto de nós. Foi muito importante para a gente, né? Para a nossa formação, essa formação contínua, se atualizar sempre, essa coragem de mudar. Porque o nosso aluno, a cada dia ele é novo, a cada ano é o novo. Eu gostei bastante. E que seja o início de uma semana, que é importante para todos nós, para rediscutir exatamente isso. O que é preciso mudar para a gente continuar caminhando nesse futuro do melhor para nossas crianças. Para que a nossa educação seja, de fato, uma das melhores do Brasil. Nós esperamos, sinceramente, que os professores, que os funcionários, que toda a nossa equipe aproveite essa oportunidade de ter acesso ao melhor, de ter a oportunidade do aprendizado, da formação continuada. Esse é o nosso compromisso. A Jornada Pedagógica segue até o dia 20 de outubro com atividades diárias. Para conferir a programação e se inscrever, é só acessar www.educação.piracicaba.sp.gov.br. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto